Cantar, remover o dom, no fundo de uma paixão, seduzir As pedras, catedras, coração Amar é perder o tom, nas pomas da ilusão Vou revelar todo o sentido Vou andar, vou voar pra ver O mundo nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar pra ver O mundo nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo O mundo nem que eu bebesse o mar